Fala galera, aqui é o Abbott e hoje eu estou aqui novamente com SuperSpin.io em busca do primeiro lugar que eu ainda não consegui nesses últimos dois vídeos. Seguinte galera, hoje eu tenho uma grande chance porque o primeiro lugar tem só 13 mil pontos, cara. Nos últimos vídeos eu começava a jogar e já tinha sempre um cara de 30, 40 mil pontos e isso dificultava muito a minha chegada aí a primeiro lugar. Então já coloquei essa skin maneirona aqui, já coloquei a skin do Abbott e estou pronto para chegar a mais de 15 mil pontos e dominar a partida, mano. Então deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vem com o Abbott e vamos mitar nesse joguinho maneirão, olha lá. Bateu, bateu de novo. O cara que é minha skin ali, um salve para você amigão. Seguinte, vamos chegar logo a 300 pontos, cara, porque senão não vou... Olha o primeiro lugar ali, 14 mil pontos, eu vou te eliminar, cara. Eu quero muito eliminar o primeiro lugar. Vem nesse, boa. Agora sim, agora sim, quase 300 pontos. Bora com tudo, mano. Peguei outro, boa demais. O galera está vacilando, né? Enquanto isso, o Abbott vai crescendo e virando um super Abbott giratório. Olha, um de 800 pontos ali. Olha, aqui, esse dá para pegar. Ai, lascou o cara de mil pontos. Lascou, mano. Cara, eu preciso fugir desse mano aqui. Tinha que ter esse mano aqui, hein, velho. Que chato. Apareceu outro mano aqui agora gigante. Agora eu vou ter que ir atrás do outro ali para tentar escapar desse daqui. Lascou para mim, velho. Vamos tentar salvar a nossa vida, hein. Vamos tentar salvar a nossa vida. Não, cara. Mano, eu acredito nisso, velho. Fui eliminado. Mano, estou de volta aí a 300 pontos. E caramba, velho. Está todo mundo me perseguindo. Principalmente o primeiro e o segundo lugar. Os caras me perseguem demais, velho. Os caras vivem me perseguindo, mano. Os caras me veem, veem a minha skin e vai para cima mesmo. Ó, tem um de 500 ali, hein. Mais um pouquinho eu ia conseguir batalhar com ele. Ó, outro de 500 ali, cara. Nossa, agora um de 600. Ele vai vir para cima de mim mesmo. Ô, cara. Sai daqui, mano. Isso mesmo. Vai para cima dos 600 ali. Deixa eu vivo um pouquinho. Esse, 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 esse. Ah, mano. Eu precisava muito pegar uma massa desses caras assim. Eu precisava muito, velho. Consegui. Boa. Já vem aqui, ó. Vai pegar toda a massa. Nossa. Nossa, olha o tanto de gigantesco, mano. Super batalha de gigantescos, cara. Pensa num joguinho maneirão, velho. Esse joguinho é difícil? É. É muito difícil você conseguir se manter em primeiro lugar. E é mais difícil ainda você chegar em primeiro lugar. Ainda mais usando esse hack aqui de visão aumentada. Mesmo assim, é difícil, velho. E agora, nessa época aqui, 800 pontos. Mano, é muito difícil. Olha lá. Esse cara de 12 mil ali vai vir para cima de mim. O que eu vou fazer? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Não, não vem para cima de mim. Mano, esse cara me persegue. Aí, ó. Vou para cima desse. Os caras me perseguem, mano. Ó, aquele cara está me perseguindo. Olha lá. Vou para cima desse cara aqui, ó. De 350 pontos. Ó, aquele cara está me perseguindo, mano. Esse cara aqui, ele não gosta do Abut, não, mano. Esse cara aí, ó. Ele não gosta de mim, mano. O outro vai eliminar ele. Boa demais, cara. Muito obrigado. Mano, sacanagem. O cara fica me perseguindo o tempo todo. Aqui, ó. Aqui eu elimino. Esse eu elimino, mano. Por favor, cara. Dá massa para mim, mano. Boa, 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 boa. Agora eu preciso pegar um monte de massa. Vamos chegar a mil pontos pelo... Aqui, aqui, aqui. Bateu. Nossa, agora eu vou pegar muito ponto, mano. Agora eu vou pegar muito ponto, mano. Ó, pelo menos eu vou me firmar no ranking. Só que o problema é os caras de 12 mil pontos, 10 mil pontos. Esses caras aí é um grande problema, velho. Cara, agora é a hora mais difícil, mano. Ó, aquele cara ali, ó. Deixa ele para lá. Tem que ficar olhando bem de longinho, cara. Aqui, ó. Esse daqui eu vou pegar. Ah, cara. Aqui, ó. Ela lascou. Por que que eu fui fazer isso, mano? Agora eu vou perder. Agora eu vou perder. Por que isso, cara? Por que que tem esse cara de 6 mil pontos aqui, mano? Aqui, ó. Os caras me perseguem, velho. Ó, consegui fugir, mano. Eu vou sair voado para longe, ó. Ih, tem esse cara aqui, mano. Mano, os caras me veem e os caras querem me pegar. Não tem o que fazer. Aqui, ó. Se matem, caras. Se matem, caras. Ó, 17 mil pontos está vindo ali, ó. Os caras que fugem dele, mano. Ih, está vindo para cima de mim. Cara, eu vou é fugir daqueles gigantescos ali, ó. Já estou, sei lá, o oitavo lugar. Estou vindo bem demais. Só que esses caras gigantescos ficam vindo para cima de mim. 2 mil pontos. Ó, os caras ali, mano. Fode deles. Tem uns caras gigantescos em tudo quanto é lado. Galera, é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Rapidão. Rapidão é a nossa palavra secreta, porque olha a velocidade que eu giro, cara. É muito rápido. Então, comente aqui embaixo nos comentários. Rapidão. E vamos lá, que eu estou gigantão também. Vou pegar esse cara aqui agora. Pode pegar 300 pontinhos. Ah, esse cara vai me dar trabalho, mano. Pega, 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 pega. Mano, não acredito nisso. O cara conseguiu escapar. Eu fiquei com dó de eliminar ele ali. E o cara conseguiu escapar. Fica aí então, cara. Acho que o primeiro lugar está ali. Então, fica longe dele também. E vai vir para cima de mim, mano. Foge. Olha o de 6 mil ali. Foge do de 6 mil também. Vamos com tudo para cima desse, ó. Bateu, eliminou. Vamos chegar aí a 2.500 pontos. Olha, o primeiro lugar tem 12 mil pontos, cara. Mano, dá para chegar em primeiro lugar. Esse que é o problema. Dá, só que está difícil. Ah, cara. Por pouco. Pode. Foge do primeiro lugar ali. Nossa, o cara tem 6 mil pontos, mano. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, mano? Está uma batalha louca ali dos gigantescos, cara. Vamos ficar longe deles. Só os gigantescos batalhando ali, cara. Quase 3 mil pontos. 3 mil pontos. Olha lá. Outro gigantesco. Foge dele, mano. Esse está para pegar. Mas ele vai fugir. Então deixa ele para lá. Olha aquele ali, velho. 9 mil pontos. Mano, estou no ranking. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou em sétimo lugar com o nosso abute rapidão. E eu queria muito chegar em primeiro lugar. Só que eu estou muito distante de chegar em primeiro lugar, mano. Caramba, está muito complicado. Eu tinha que achar um cara de uns 2 mil pontos e eliminar ele, né? Mas está difícil. Esse daqui. É esse que eu quero! Eliminar e pegar toda a massa. Pega tudo, pega tudo, pega tudo, mano. Nossa, o cara conseguiu crescer. Que esperto, velho. Ih, agora eu vou morrer. Mano, eu vou para cima desse cara aqui, ó. Pô, botou da minha massa. Eu vou lá e roubo a dele, mano. E agora eu preciso sumir daqui, cara. Por causa daquele cara ali, ó. Rapidão. Pegou a massa e some, cara. Some, some, some. Esse daqui pega. Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Eliminado com um ataque. E agora lascou, porque está vindo o cara ali, mano. Ih, agora o abute foi, mano. Vou conseguir fugir. Os caras estão com medo de mim. Consegui fugir, hein, cara. Ih, ele está vindo. Quase 5 mil pontos. Ah! Ó. Mano, eu estou quase do mesmo tamanho daquele cara ali, ó. Cara, você quer perder ponto mesmo, mano? Não adianta vir para cima de mim. Ih, vou levar. Ah, mano. Você quer perder ponto mesmo? A gente está quase do mesmo tamanho, ó. Ah, mano. Que sacanagem, cara. Ô, mano. Galera, velho. Que bancada. Que sacanagem, velho. Galera, foi isso aí. O abute conseguiu chegar a 5.254 pontos. Mano, fiquei gigantão, mas estava muito difícil. A galera estava jogando muito bem. E os primeiros lugares são tudo com 15, 13, 12 mil pontos. Mas se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir. Naquele abraço. Valeu e tchau.